Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama o nosso consultor pra vários assuntos agora, advogado cronista do Conexão Itajubá, doutor Denis Olímpio, doutor Denis Olímpio, é um prazer recebê-lo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Panorama. Doutor Denis, nós temos aí algumas questões e que inspiradas nos áudios que o doutor Denis tem enviado pra vários colegas advogados, eu tenho a honra de receber alguns deles, mas me chamou atenção algumas coisas nesse tempo de dificuldade, de dureza, de necessidade de dinheiro, já que muitas pessoas perderam o seu ganha-pão, a questão do FGTS. No primeiro caso é que nós temos aí o saque emergencial que, se não me engano, começa dia 15 de junho. Sim, é, na verdade aí é um pagamento, né, emergencial, é, isso é um, é um, é, vem do, vem do fundo de garantia, mas não é, não é necessariamente o acesso a conta do FGTS, mas ele vem, ele é utilizado desse recurso, né. Mas o que acontece, Otávio, é o seguinte, se nós pensarmos em duas situações extremas, é, elas são, eu, eu penso que em relação ao fundo de garantia, nós temos duas situações extremas. Nós temos aquela pessoa que tem uma conta, é, de fundo de garantia, essa conta está lá e vamos imaginar que ele trabalha como autônomo, que tem a vida dele normal e agora ele perdeu a sua atividade econômica. Ele pode entrar com um processo para sacar esse fundo de garantia, porque a lei que regulamenta o fundo de garantia, ela vai dizer que em casos de emergência, em casos de situação de calamidade. Como essa? Como essa, exatamente como essa, é, a pessoa pode sacar esse valor. Então tem muitas pessoas, nós sabemos, que tem contas lá, é, então vamos imaginar que a pessoa, a pessoa pediu demissão do último emprego, né, ela tem lá uma, uma, uma conta do, do fundo de garantia. Então, de acordo com a lei, lei oito mil e trinta e seis de noventa, tem lá, o inciso dezesseis do artigo vinte, permite a movimentação em caso de urgência. Uma juíza da sexta vara do trabalho de Vitória, ela concedeu e muitos juízes estão concedendo essa oportunidade da pessoa sacar esse fundo de garantia. Então a chamada jurisprudência está aberta. Está aberta. Existe um outro caso também, é, extremo, onde a pessoa pode sacar um fundo de garantia. Então vamos imaginar que agora a pessoa foi demitida. Certo. Muitas empresas, nós sabemos, não chegaram a pagar sequer as verbas recisórias. Certo. Simplesmente disseram, olha, pessoal, vão pra casa e um dia a gente resolve esse assunto. E a pessoa está lá em casa esperando, né? Enquanto essas verbas recisórias não são pagas, ela pode entrar com um processo, ela pode entrar com um processo judicial, onde ela pede para o juiz do trabalho uma liminar para que lhe seja liberado o fundo de garantia e o acesso ao seguro-desemprego. Porque senão a pessoa vai ficar em casa sem o salário, sem receber as verbas recisórias, sem o acesso ao fundo de garantia e sem acesso ao seguro-desemprego. Então, ela pode entrar com esse processo. Aí vem a pergunta, a justiça está parada? Olha, não, não está. A partir do dia quatro, o fórum está reabrindo aos poucos. E mais, esse tipo de processo, Otávio, o advogado ele faz de forma digital. E me parece que a prova para que a pessoa levante o fundo de garantia, nesse caso, é uma prova que não é necessária uma audiência. apenas ali com os documentos, se o advogado tiver um cuidado maior, ele pode fazer uma pesquisa relacionada à empresa, verificar que fechou, você tem algumas atividades que fecharam por conta de decretos municipais. Então, ele consegue fazer uma prova para que o juiz, sem muito trabalho, sem ter que intimar outra parte, sem ter que fazer uma audiência, o juiz possa dar uma liminar para a pessoa sacar o fundo de garantia e acessar os seguros de emprego. Essa ação é movida contra alguém, é contra a empresa? Contra a empresa, nesse caso. Existe uma dúvida se é contra a empresa ou é contra a Caixa Econômica Federal? Exatamente. Mas existe uma dúvida. Quando nós estamos falando só do saque do fundo de garantia, me parece que é contra a Caixa Econômica Federal, precisaria ser juizado especial, daria até para ser pequenas causas federais. Mas quando eu perdi, quando eu fui demitido, me parece que aí a pessoa já pode acionar a empresa, não é? E aí a empresa posteriormente ela vai ser chamada em juízo para pagar as verbas recisórias e outros direitos que a pessoa tenha. Mas isso vai ficar para um segundo momento, né Otávio? Pelo menos, agora, já, ela vai ter acesso ao fundo de garantia ou seguro desemprego. Essa liminar, vamos chamar, é uma liminar que os juízes pedem. Então essa liminar permite que ele tenha ou faça o saque do FGTS e do seguro desemprego. Exatamente. E aí ele consegue as chamadas guias, né? A documentação necessária para ele acessar o seguro desemprego. Eu acredito que os juízes aqui de Itajubá e de toda a região estão preparados, estão, eu diria, conscientes da necessidade de conceder essa, essa liminar. Já que as audiências presenciais, com a presença das partes e tudo mais, ficou um pouco prejudicado agora por conta dessa, dessa situação. Quer dizer, então, como a partir do dia quatro a justiça já voltou às suas atividades, mesmo que virtualmente, ainda não presencialmente, esse tipo de ação é possível? É possível, eu penso que é um bom caminho. Existem outras situações em que será necessário mover também um processo, né? Tem algumas situações, Otávio, são polêmicas, mas eu acho que é interessante a gente falar aqui. A justiça está observando com muito cuidado, por exemplo, as demissões em massa, né? Sim. Nós temos um regulamento na nossa lei para as demissões em massa. Nós temos uma regra para essa, para essas demissões coletivas, eu não vou entrar nessa regra agora. Mas olha só que interessante, o que o judiciário está observando é o seguinte, você pega uma empresa que ela acessou esse programa do governo, onde? A empresa paga uma parte do salário e o governo paga outra parte do salário. Então ela acessou esse programa para a maioria dos funcionários, 90%, 100%, 80% dos funcionários. E ela pega funcionários que têm a mesma função destes que ela utilizou o programa e demite, demite 10, 20, 30, 300. Eu vi, por exemplo, que a Gardênia demitiu 300 pessoas, né? O judiciário está olhando isso daí com uma certa cautela. A interpretação está sendo a seguinte, bom, se o governo ofereceu um programa, se você acessou esse programa para a maioria dos seus funcionários, me parece que a demissão nesse momento não é, não é correta. Deveria esperar pelo menos 90 dias o término do programa emergencial para que depois, sim, fizesse a demissão. Então olha o que está acontecendo, alguns juízes estão pedindo para reintegrar essas pessoas. Quer dizer, então podem ter empresas que estão se aproveitando da situação para já fazer alguma coisa que já estava pensando em fazer antes, né? Está usando aí o Covid com a... Pode ser que seja isso, né, Otávio? Mas pode ser que seja também um problema de gestão, um problema de falta de conhecimento, de falta de orientação e às vezes até um aproveitamento como você está falando. Mas veja, é a lógica, o governo entrou com esses programas para preservar o emprego. A empresa acessa esse programa e mesmo assim faz uma demissão em massa, sendo que nós temos ainda dois, três meses de programa. Então eu quero aqui consignar para os juízes da região a observância dessas questões que são muito peculiares. Não tem jurisprudência sobre isso. Houve um caso, Otávio, esse caso, houve uma reintegração, já houveram várias reintegrações. E o juiz disse, o tribunal disse, falou assim, olha, eu não estou discutindo a forma, a demissão coletiva, mas eu estou discutindo que nesse momento a demissão da forma com que ela ocorreu, ela pode ser considerada abusiva. Então, nós estamos, conforme você falou, criando uma nova jurisprudência, a verdade é essa. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu queria voltar à questão do FGTS, porque tem o caso de você sendo demitido, você pode entrar através da justiça, conseguir uma liminar para fazer o saque do FGTS, do seguro desemprego, e a outra opção é você pedindo demissão, você também poder acessar o FGTS. É, porque mesmo que você tenha pedido demissão, quando você pede demissão, você não tem acesso ao fundo de garantia. Mas nesse momento você pode ter. Por causa da legislação. Você pode ter, por causa da legislação, de caos, que permite que em situações de caos, isso possa ser sacado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, o internauta dizendo que o auxílio, deve estar falando do auxílio emergencial. Foi recusado pela renda, mas ele se enquadra no limite, foi cadastrado novamente, o sistema não deixou colocar o CPF dos filhos e esposa. O sistema disse que já estava cadastrado em outro CPF. Fez novamente o cadastro sem o CPF dos familiares. Ela pergunta se, será que ela vai ter algum problema? O presidente da Caixa, diariamente, ele fala sobre essas questões que estão acontecendo. A me parece, a Caixa está se esforçando muito para evitar esses cruzamentos de dados. Ela tem que continuar tentando entrar em contato com a Caixa. É, eu entro em contrato com a, em contrato não, em contato com a Caixa diretamente, procura a gerente lá, Renata, que eles estão fazendo, dando uma, um bom apoio em relação a isso. Sim. Ou a Caixa da OAB, que fica perto da agência central da Caixa Econômica, ali na Antônio Simão, a UAD número 40, ou o mais simples é o que está todo mundo fazendo, se o problema é em relação ao Caixa tem, tira ele do celular e baixa de novo, que é o que diz que é o que está, resolve algumas situações. Otávio, já que nós estamos falando de bancos, tem uma decisão aqui sobre bancos. Pois não. O juiz da 23ª Vara de Belo Horizonte determinou que os bancos publiquem informações corretas sobre os termos para a prorrogação da dívida. Porque houve uma determinação, os bancos disseram que prorrogariam ou que prorrogarão as dívidas por 60 dias. Certo. Mas não existe uma informação a respeito das condições dessa prorrogação. Ninguém sabe quais são os juros que são pagos. Mas das dívidas de empresas ou dívidas pessoais? Todo tipo de dívida. Os bancos devem informar detalhadamente, principalmente em relação aos juros e encargos, quais são as condições para a renegociação da dívida. Porque eu mesmo, vou contar o meu caso. Eu pedi, eu pedi para repactuar um crédito que eu havia tomado por 60 dias. O banco, depois de um tempo, foi lá e disse, aceito. Mas não disse em que condições. Entendi. Então isso pode ter sido cobrado uns juros. Aceito, mas esse aceito tem que ficar bem claro. Esse aceito pode ter saído caro. A Ângela Érica está perguntando quem está em lei off, ou em redução de jornada e salário. Se for demitido posteriormente, terá direito ao seguro-desemprego normal? Além de ela ter estabilidade, então se ela ficou em lei off 30 dias, 60 dias, ela tem estabilidade 60 dias. Depois, se ela for demitida, ela tem acesso ao seguro-desemprego normalmente. Perfeito. Aqui o internauta perguntando se já tem calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Não, isso eu desconheço. Existe calendário, mas ninguém sabe ainda quando vai ser pago. Vamos, parece, já estava sendo anunciado, mas é assim, essas informações, a gente nem se atreve muito a falar aqui, porque se a gente crava uma data, o governo pode mudar isso no dia seguinte. Não é cravado, né? Não é cravável. Doutor Denis, por enquanto, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado. Está aí essas opções de emergência do FGTS, uma em função de que, você que pediu demissão em função do caos estabelecido, como o doutor Denis colocou, você pode fazer seu saque do FGTS e o outro, para quem não conseguiu, foi demitido e não teve seguro-desemprego, não teve o auxílio emergencial, não teve nada, está aí uma, recorra, procure um advogado e você consegue na justiça a obtenção desse dinheiro através de liminar ou então, se não quiser o advogado, procura a justiça especial, né? E faça essa solicitação. Doutor Denis, muito obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado. Obrigado. Esse é o doutor Denis Olimpio, nosso consultor aqui, nosso advogado, cronista do Conexão Itajubá, nosso parceiro, participando do Conexão Itajubá, aqui nas ondas da Panorama.